Você aí de casa, conhece o serviço de acolhimento em família acolhedora? É, o nome é meio, tem esse trocadilho, mas pera, é um programa que existe aqui em nossa cidade, tem uma importância fundamental na vida de crianças e adolescentes que moram em abrigos, que foram retirados de suas famílias biológicas. Eu conto essa história em uma entrevista. Acompanhe. A Casa Sua de hoje recebe um convidado muito especial para falar de um assunto também igualmente especial que eu, particularmente, adoro falar, que é a respeito do programa Família Acolhedora, que existe já há alguns anos aqui em Translagoas por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. O meu convidado é o coordenador do programa, José Passi Jr. Seja bem-vindo, bom dia. É um prazer receber você aqui e vamos falar inscrições abertas, José. Isso, Tati, bom dia. O programa de Família Acolhedora está com as inscrições abertas para receber novas famílias para acolher as crianças que, por determinação judicial, estão separadas das suas famílias. Hoje, o nosso programa já acolhe seis crianças, mas nós ainda temos 21 em programas de acolhimento institucional. Por isso, a necessidade de captar e capacitar novas famílias. E essa capacitação ocorrerá na semana que vem, nos dias 5, 6 e 7. Está bem pertinho. Está bem pertinho. Por isso, é a importância de a gente levar essa mensagem. E quem é que pode se candidatar a ser família acolhedora? Os dois principais requisitos que eu posso apontar é toda a família estar consciente e aceitando receber essa criança ou adolescente, não ter interesse em adoção, não responder a nenhum processo criminal, ser morador de Três Lagoas ou adjacências por pelo menos um ano. Que é um pré-requisito que mudou recentemente, né? Mudou. Para justamente facilitar. Isso, porque a lei teve alteração neste ano. Já anteriormente eram dois anos de moradia no município e se restringia somente ao território. Hoje, com a mudança da lei, nos permite, por exemplo... Zona rural. A zona rural, até mesmo a região da Vila dos Operadores, em Castilho, aquela região de ranchos. Essa mudança da lei abre essa possibilidade. Josair, você falou que um dos requisitos também exigidos é com relação a não ter interesse em adoção. Eu aceito ter essa criança ou adolescente dentro da minha casa porque quero acolhê-la. Mas depois, eu não posso também manifestar o interesse em adotá-la? Não. Quando a família busca o serviço de família acolhedora, nós temos um termo, que é o termo de não interesse em adoção. A família tem que ter claro que ela vai receber essa criança por um tempo, que não é definido porque é o tempo jurídico, é o tempo que a equipe vai trabalhar com essa família e o poder judiciário leva para decidir se ela pode voltar para a família de origem ou para uma família substituta, que é a família adotiva. Então, a família acolhedora tem que ter essa plena consciência de que ela ficará com essa criança, vai amá-la, vai cuidá-la, protegê-la, mas por aquele momento. Você falou que são 21 crianças e adolescentes que estão aptas hoje a serem acolhidas. Qual é o perfil dela? A maioria é criança, é adolescente? Tem criança que tem irmão junto na mesma casa? Mas nós precisamos aumentar o nosso perfil de famílias nos grupos adolescentes e nas crianças e adolescentes que são irmãos. Como é que a gente faz as inscrições? As inscrições são feitas na nossa sede, que é na rua Zuleide Pérez Tabox 97, aqui no centro. Maravilha, José, muito obrigada por ter vindo aqui. Foi um prazer te receber, viu? Foi um prazer, Tati. Nós da família acolhedora que agradecemos essa oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.